Música Eliette Safiotti é uma importantíssima socióloga marxista nascida em 1934 no estado de São Paulo. O seu pensamento é original e pioneiro, porque ela tratou da mulher, da luta de classes e do capitalismo numa perspectiva que pôde trazer aos estudos sobre essa questão no Brasil uma contribuição sem igual. E que deve ser uma referência para todos aqueles que desejam encarar este tema nesses difíceis tempos atuais. O seu principal livro, escrito em 1967 como parte de sua livre docência e publicado em 1969, é um texto de fôlego chamado A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade. Daí o seu pioneirismo, porque foi a primeira vez que no Brasil nós tivemos estudos sobre a condição da mulher e que trata de não desvincular a questão da sua presença nas forças produtivas capitalistas e na luta de classes. Isso dentro de um âmbito da metodologia dialética do marxismo. Essa importância se nota também porque ela tenta fazer uma explicação e construir uma metodologia que passou a ser referência nos estudos sobre a mulher. Que se resume mais ou menos no seguinte. A explicação da situação da mulher na sociedade capitalista, para Eleyette Safiotti, é encontrável através da análise das relações entre o fator natural sexo e as determinações essenciais da essência, não da aparência, do modo de produção capitalista. E aí, uma advertência dela mesma no início do livro deve ser lembrada. Ela diz o seguinte, que esta obra que ela escreveu não se dirigia apenas às mulheres. Portanto, não assumia a defesa dos elementos do sexo feminino. Ela afirmava, esta não é uma obra feminista. Mas o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que a obra denuncia, ao contrário, as condições precárias de funcionamento da instituição família, nas sociedades de classes, em decorrência de uma opressão, que tão somente do ponto de vista da aparência, atingiria apenas a mulher. Portanto, a sua análise é uma análise de totalidade, numa abrangência metodológica que não nos deixa órfãos naquilo que significa estudar a questão da mulher numa sociedade de exploração entre o capital e o trabalho, de oposição capital e trabalho. É muito importante que nós resgatemos o pensamento de Eleyete Safiote, dessa marxista que enfrentou este tema, e neste momento de acirramento da luta de classes em que nos encontramos, ela vai nos ajudar muito a construir esse importante momento de uma revolução brasileira nas nossas lutas. Legenda por Sônia Ruberti